O Titânio é um metal que é utilizado em uma grande variedade de indústrias devido às suas características especiais. Sua resistência é aproximadamente a mesma que a do aço, no entanto ele é 45% menos pesado. Já se comparar o Titânio com o alumínio, ele é 60% mais pesado e cerca de 50% mais forte. Na indústria química, esse metal é utilizado para fabricar tubulações, bombas e válvulas de reatores. Na indústria militar, é utilizado para a fabricação de coletes à prova de balas, divisórias, anti-chamas e cascos de submarinos. O Titânio também é procurado nos setores automotivo, agrícola e alimentício. É usado para fazer artigos esportivos, joias e peças de telefone celulares. Assim como qualquer outro metal, o Titânio deve ser processado antes de ficar pronto para a produção. As propriedades de forjamento do Titânio são tais que, de início, ele deve ser mantido a uma temperatura de 650 a 700 graus Celsius. O metal é aquecido até a temperatura de forjamento pouco antes do início do processo, podendo variar de 900 a 1600 graus. Quanto mais puro for o Titânio, mais baixa é a sua temperatura de forjamento. A peça de metal quente é prensada para remover a granulosidade e eliminar os vácuos de dentro da barra. Repare que, antes da forja, o martelo também é aquecido a cerca de 200 a 220 graus Celsius. Isso é necessário para manter o calor do metal e reduzir o número de aquecimento intermediário. Já o intervalo de temperatura do ferro forjado varia de 800 a 1250 graus Celsius. Em fábricas e indústrias de produção, são usados equipamentos incrivelmente potentes para processar esses metais. Isso se deve ao fato de que a escala de produção é estimada em dezenas de toneladas. O vídeo mostra a forja de um bloco de metal de 35 toneladas. Para lidar com essa magnitude, é usado um equipamento que age sobre a peça metálica com uma força de 14 mega newton. Já para mover o metal pela oficina de produção, é usado um manipulador especial. A capacidade máxima de carga deste equipamento, em particular, é de 50 toneladas. Para processar peças metálicas menores e menos pesadas, são usados martelos a vapor especiais. Por incrível que pareça, esse é um dos equipamentos de forjamento mais antigos existentes. É utilizado desde o início da década de 40 do século XIX. Um martelo a vapor é uma espécie de híbrido entre martelador e máquina a vapor. Antigamente, quando o ferreiro girava a manivela, o vapor que saía da caldeira obrigava o martelador a se levantar. Quando o ferreiro girava a manivela no sentido contrário, o suprimento de vapor parava, fazendo com que a peça caísse. Sob a influência do seu próprio peso, a peça batia sobre a barra metálica com tanta força que era praticamente impossível conseguir essa potência com um martelo comum. É claro que a aparência do equipamento mudou drasticamente desde então. No entanto, o princípio de funcionamento se manteve inalterado. Para processar uma peça metálica que pese até 2.500 kg, é necessário utilizar nove martelos a vapor. Seu peso varia de 300 a 6.000 kg. Apesar do fato de que a tecnologia moderna está muito avançada, especialmente as peças pequenas ainda são forjadas com o uso de força manual. Engenheiros de todas as partes do mundo continuam desenvolvendo equipamentos que permitem produzir peças metálicas da mais alta qualidade em um período de tempo ainda mais curto. O vídeo mostra uma prensa de forjamento produzida pela empresa japonesa Mitsubishi. Este é um sistema de máquinas que executam não só o forjamento em si, mas também operações auxiliares, como por exemplo, o transporte da peça do armazém para os fornos e rolos, torneamento, embalagem e assim por diante. Primeiro a peça metálica é colocada em um poço de aquecimento, onde é aquecida uniformemente. Depois é movida por uma transportadora especial, que leva o pedaço de metal quente para a prensa. O referido equipamento cria uma pressão de 3.000 toneladas por metro quadrado. A crimpagem produz incrustações na superfície do metal e você pode ver como ela se desintegra. Repare que o coeficiente da área da seção transversal em relação à área da matéria-prima é de 6 para 10. Se for realizada uma fundição particularmente densa, a relação muda de 3 para 4. O forjamento como forma de processamento de metal pode ser feito de duas maneiras diferentes. Agora no vídeo está sendo mostrado uma dessas maneiras que se chama estampagem. O processamento do material a partir da peça aquecida até a temperatura de forjamento é realizado com a ajuda de uma ferramenta especial, ou seja, com um molde entalhado, que também pode ser chamado de forma. O metal quente se limita às bordas e saliências presentes no molde. A utilização deste método se deve a situações específicas em que é necessário obter uma grande quantidade de produtos de formas complexas. O forjamento livre que está sendo mostrado no vídeo agora é basicamente o oposto da estampagem. Nesse processo, o metal não é colocado em uma forma especial e não é mantido sob pressão em nenhum dos lados. Enquanto a peça metálica recebe a forma necessária, ela não é limitada por nada em volta. Se for pressionada, será somente por um lado. O forjamento livre, por sua vez, é dividido em forjamento manual e mecânico. O primeiro, como o nome já sugere, é feito à mão, com profissionais especialmente treinados. A escolha deste método depende das situações em que é necessário realizar uma única produção de pequenas peças forjadas ou trabalhos de reparação. O profissional usa martelos manuais, marretas, talhadeiras e outras ferramentas. Quando for necessário forjar grandes peças, então o método mecânico é usado. Todos os vídeos que foram mostrados hoje, inclusive o que está sendo mostrado neste momento, são métodos de forjamento mecânico. Como você já sabe, ele é realizado com a ajuda de prensas hidráulicas de mais de 15 toneladas. Aqui está sendo demonstrada a criação de peças forjadas complexas sem o uso de ferramentas manuais. Primeiro, a peça metálica é pressionada até ficar fina e larga. Depois, uma haste oca de ferro é colocada no meio da peça, formando um buraco. Em seguida, é feita a prensagem final, durante a qual a peça é moldada conforme necessário para a produção. Note que durante este processo, a água fria circula continuamente dentro da peça. Tal medida é necessária para que a haste não se aqueça e não se encolha junto com a peça. Para expandir o tamanho da peça resultante, o metal é processado com um rolo semicilíndrico especial, chamado de rolamento. Quando o forjamento estiver pronto, pinças especiais o movem primeiro para a transportadora e depois para a sala de armazenamento, junto com os outros produtos finalizados. O trabalho em empresas que lidam com esse processamento de metais é extremamente perigoso. As peças metálicas são aquecidas a temperaturas extremamente altas, de modo que quanto mais máquinas estiverem envolvidas no processo, melhor. Felizmente, hoje em dia, as empresas mais modernas como esta já reduziram ao mínimo o trabalho humano. É necessário se aproximar do metal quente apenas de vez em quando. A maioria do trabalho é realizado pelos operadores de longe. O impressionante é que há apenas algumas décadas, o processamento de um metal deste tamanho era simplesmente impossível. A peça metálica gigante mostrada agora no vídeo pesa pelo menos 120 toneladas. E claro, apenas os equipamentos mais tecnológicos e potentes podem movê-la e processá-la. E aí, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.